Hoje estás completando mais um ano de vida. E neste dia, quando certamente os cumprimentos virão de várias pessoas, quero me unir a esta legião de gente amiga para te parabenizar. Seja muito feliz em sua vida, em sua jornada, deixando sempre permanecer em sua índole este caráter maravilhoso e diferente que te faz admiravelmente uma pessoa estimada. Que as luzes do alto te focalizem de uma forma especial e amiga. Que Deus te ampare e te faça uma pessoa merecedora de bons amigos e ótimas influências. Parabéns, felicidades em seu caminhar. A vida precisa de seres como você. Feliz aniversário. É o que te desejo de coração. De quem muito te estima e te quer bem. Felicidades. Feliz aniversário. 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 O que é isso?